Energia. Como conquistar resultados diferenciados? Eu sou Rafael Herzberg, sócio da Interact Consultoria em Energia. Qual é o problema central do setor energético na ótica do cliente corporativo? O primeiro aspecto é a falta de sinais oficiais confiáveis. O segundo diz respeito à tradição brasileira, que gosta de reagir às intempestividades oficiais. E a terceira é a necessidade competitiva das empresas e instituições terem boas estratégias e serem firmes na ação para fazê-las acontecer. Certamente, o grande diferencial para 2016 e para o futuro é a proatividade. Ou seja, o cliente precisa criar um plano estratégico na área da energia. E nesse ponto eu me refiro à participação da diretoria proativamente para fazer esse plano estratégico. E, finalmente, há que se ter um plano operacional. Ou seja, a gerência precisa traduzir o plano estratégico em um cronograma de atividades, prazos e responsáveis. Quais os temas principais que devem ser incluídos nesse plano estratégico e plano de ação? São dois. A contratação de energia, que pode abranger eletricidade, biomassas, gás natural, GLP, diesel e muitas outras, que devem ser designados em reais por megawatt-hora. E tem o segundo componente muito importante de assegurar que o cliente faça uso eficiente dessa energia contratada, medida em megawatt-hora por atividade produtiva. Ou seja, o cliente precisa permanentemente ter certeza de que esteja minimizando essa expressão reais por megawatt-hora, vezes megawatt-hora por atividade produtiva, que significa, de forma conclusiva, minimizar os reais por atividade produtiva. Na realidade, as empresas vão descobrir que uma forma interessante de fazer as coisas é através de planos de objetivos e bônus. Assim, a empresa consegue descrever quais as metas que devem ser atingidas por serem importantes e, principalmente, quem é o responsável por fazer cada parte desse plano de metas. Em última instância, significa profissionalização do trato da conta de energia. Obrigado por assistir a esse vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato. Se desejar conversar sobre esse assunto, estou inteiramente à disposição.